Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Um, dois, três. Foi. Vai tirar o braço já, Nonato. Não afraxa não, que é pior. Vai tirar o braço. Se você afraxa, é pior. Cavaleiro assim, Nonato. Pode fazer cavaleiro, Nonato. Sem cavaleiro agora. Olha lá, sem cavaleiro. Pronto. Porra, Tiago. Pronto, Tiago. Pronto, Tiago. A minha minha arranha daí, Viago. Pega só na calça, Tiago. Agora, agora, agora. Pronto. Um, dois, três. Foi, foi. Beijinho não, beijinho não. Vai na praxa, Diego. Vai na praxa, Diego. Um, dois, três. Ai, deixa eu cronizar, não dá nem cheiro ainda. Vai. Pronto? Pronto. Um, dois, três. Foi.